Bom dia, bom dia, como vai você? Tranquilo? Estamos aqui na BR-101, no sentido do Norte, nós estamos aqui em Itajaí, no sentido da BR-101. Hoje é um domingo, dia 25 de fevereiro de 2023, 10 horas da manhã. Hoje é 26. 26, perdão, 26 hoje. 26 de fevereiro, domingo. Mas, César, o que você está fazendo aí na BR, César? Tanto lugar para ir? Pois é, nós estamos indo lá para o município de Pissarras, no município de Pissarras. Eu vou fazer um vídeo lá, porque hoje, dia 26, está programado para chover até tarde. Então, a gente tem que aproveitar isso agora até meio-dia, tá vendo? Que eu tinha programado para ir para o município de Matins, né? E não deu, gente. Para ir até Matins, são mais de... entre ida e volta, para arredondar, dá uns 400km para ir lá pegar chuva, não dá, né? Pode escolher outro dia mais bonito, né? Porque lá tem uma região bonita, tem que aproveitar bastante lá. Tem que ir num sábado de manhã, dormir lá, e ficar dois dias lá, filmando aquelas coisas lindas lá. Naquela região do Paraná, Matins, Praelbá, aquela região linda lá. Beleza? Esse é um dos motivos que também não deu de ir para Matins. E além disso aí, né? Tem a BR, tem as balsas, está tudo congestionado lá para o estado. Beleza? Então agora vocês me acompanham aqui e nós vamos até ali no município de Pissarras. Enquanto isso, a gente mostra esse caminho, né? Esse caminho. Aqui atrás, então, fica a Balneário Camburu, que faz limite com o Itajaí. E assim vai, né? Mas agora nós estamos indo aqui para frente. Subindo, subindo, subindo. Vamos subir. Tá vendo? Assim vocês já tem uma ideia de como que é o nosso trânsito, ó. Não estou no domingo de manhã, não tem nada de congestionamento. O fluxo está indo tranquilo, 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 tranquilo. Até o momento lá de Itapema até aqui também está tranquilo. Mas isso congestiona muitas vezes aí no fim da tarde. O pessoal curte o ambiente aí nessa região e vai para casa. O Itajaí, gente. Vamos lá em Itajaí aqui, ó. Itajaí, Santa Catarina. Itajaí, uma potência aqui, ó. Um município muito rico, né? Tem um porto, movimenta muita coisa em cima desse porto aí, ó. Os caras levando combustível aí, né? Cheio de combustível aí, ó. Cheio de plaquinha. Dizendo que é tudo perigoso, essas caras, né? O cara para desligar o caminhamento. Esse aqui tem que ser muito profissional e muito dedicado, né? Muito tadoso. Valeu, peio. Nossa região. Puxo para a direita. Então ali na frente, gente, nós temos uma ponte. E depois do rio Itajaí a sul, aqui, nós estamos no município de Navegantes. Aqui para frente. Lado direito, lógico. Você tem que levar do lado direito aí. O município de Navegantes tem porto e aeroporto. Aqui tem um viaduto enorme, cara. Estão reformando aí, estão duplicando aí. Essas obras estão tudo aí, ó. Então a direita aqui você já entra, né? Para Navegantes. A direita aqui, tá vendo? Ó, a direita. Agora eu sigo para frente. Porque o nosso objetivo é, ó. É Pissarras. Olha a minha Pissarras. Olha, estão tudo reformando aí, gente, ó. Dá um tempo para parar. Não sei lá o que está acontecendo aí. A gasolina está descendo ali que é. R$5,15. Já abastecemos por menos ainda, vale? Lá na região sul, em Bituba, R$5,433 já abastecemos lá. E ainda assim mesmo tinha outro posto mais barato. Aqui diz, ó. Libera 100 por hora. Tá vendo aqui, ó. Agora nós estamos em Penha, ó. Município de Penha aqui para frente. Penha é onde tem o Beto Carreiro. Então eu vou mostrar a entrada lá. Domingo, gente. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Olha lá. Pissarras, 10 km. São Francisco, 53 km. Joivisa, 73 km. Tem a Jarabá do Sul, Curitiba, tudo lá para frente, tá? Veio pertinho, a região em Vila, né? 70 km está lá em cima. Aqui na região de Oitão, município de Penha. Aqui na região de Oitão, município de Penha. Tem um terrenão aqui no lado esquerdo. A gente tem que fazer uma cidade programada aí, ó. Toda projetada. Tecnologia. Tudo embutido. É lógico que o município de Penha tem que ir para dentro, né? Do lado direito, né? Onde tem o Beto Carreiro. As praias. Tudo lá. Dá uma olhadinha no canal do César aí que tem uns vídeos legais desse município. É lógico que ir para Penha não só tem essa entrada. Você pode entrar lá para os navegantes. Aí já... Também já entra para Penha. Uma igrejinha lá na direita. Uma igrejinha lá em cima, antiga. Vem conservadinha. Tem carro lá. Tem uma missa lá agora. Uma passarela. Ali, ó. Saída 106. O Beto Carreiro roube. Vai lá dar uma olhadinha para ver o Beto Carreiro. Se você quer se divertir, gente. Se programa dois dias lá. Se você quer dar uma pousada e fica por lá. Compra o ingresso. O Congo, né, não? Sim. Pronto? Se eu quero ir para Pissaras também. Eu posso entrar aqui para Penha, tá? Mas eu não vou ali, não. Se eu quisesse fazer esse contorno aí. Entrar aqui para o Beto Carreiro. Ir lá para o centro de Penha. Depois de Penha para Pissaras. Não tem problema nenhum. É verdade fazer esse passeio lá por dentro. É só ir. Mantenha a direita aqui, ó. Tá vendo? Penha. Praia da Armação. Ali, ó. Saída 106. Beto Carreiro roube. Ali, ó. Mantenha a direita aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Mantenha essa pipa ali. Entra aí, ó. Aqui você vai redão lá. Tem uma... Uma rodovia bonita ali, ó. Olha onde está saindo esse carro branquinho ali. Tá vendo? A gente vai para o Beto Carreiro. Eu até vou ficar na direita aqui que não adianta. Já vou ter que entrar ali mesmo. Queria ficar atrás do caminhão. Olha, ó. Já vamos até na direita aqui, ó. Saída 105. Nós vamos para... Aqui essa entrada, você pode ir para Penha e para Pissaras, tá pessoal? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui essa entrada, ó. Para a frente, aí vai lá para Curitiba. Show. Continuamos no município de Penha. Aí, ó. A esquerda, o senhor retorna. A frente, vai lá para Curitiba. E aqui, nós vamos para o município de Penha e Pissaras. Aqui, ó. É só seguir isso aqui, então. O pessoal vendendo abacaxi, melancia, coco. A fábrica de tubos. Tinha um retão, tá, né? A placa diz ali, ó. Região turística, gosto da via de mar. Penha, praias, lazer, consumir, precioso, leitura, festas populares. Aquela coisa bonita, né? Que não é só trabalho também, né? Fazer uma festa aí para relaxar um pouco. O que vocês acham? Não é complicado esses trânsitos, né? É só seguir esse caminho aqui e com certeza se vem tranquilo para cá. Se você quer conhecer Penha, Pissaras... Puxa aí, Teneza aí. Se você quer conhecer mais detalhado, o César tem uns vídeos bonitos aí. No município de Pissaras, de Penha, tá, né? Você pode ficar o velho aí, ó. Fazer pico. Se você quer ver não aí, Júlio, não. Se você quer ver não bonito. Alguém desse vídeo, né? Que bombada. Aqui dentro se tá vendo, ó. Tá vendo? 996674229. Prefixo 47. Normalmente vou montar assim, ó. O depósito, né, ó. Gente, isso aqui, ó. Uma casa. A praia tá tudo lá pra frente, tá, Lili? Tá tudo lá pra frente. As praias de Penha são tudo lá pra parte sul do município, né? Porque aqui, onde nós estamos, faz o limite com Pissaras e Penha, entendeu? Dessa região aqui. Então, pro lado esquerdo, lá pra frente, é Pissaras. Pro lado direito, é Penha. Mas aqui nós estamos no município de Penha. 100% do condomínio. Ó, tem um condomínio chique aí, ó. Fizera aí, Júlio, tá. Tem um capricho ali que tá louco. Dá uma olhada aí você que tem. Bastante dinheirinho. Ali, ó. Vence, vence, ó. Tá vendo? Tá vendo os terrenos aí? Esse lá que tem esse terreno, ó. Vence. Tem um telefone de fome. 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 45, 414. Começando a dovinha. Aqui embaixo é o supermercado do Coque aí, ó. Servias bonitas. Puma aí, ó. Aqui pra frente agora, você tá no centrão aí. Penha, Sarras. Você estando em Palmeário, você pode passar pro centro de Itajaí, pegar a balsa, ir pra Navegantes. Navegantes você vem pra cá também. Tranquilo. Nessa região. Então, por aqui é logo. Olha o supermercado dela. Estacionamento, coberto, peritinho. Comércio que tem essa estrutura aí, gente. Só tem a ganhar, tá? Ou estacionamento é tudo aí. Qualquer negócio que você fizer. Então, o nosso objetivo hoje é ter o município de Pissaras, tá? Vem e vamos deixar ela de lado. Vamos nos concentrar hoje nesse município. Mostrar um pouco a praia lá. Esse vídeo aqui é só pra você conhecer o caminho, o trajeto, né? Como vim pra cá lá da BR-101, tá? Um dos caminhos. Um dos caminhos. Um dos caminhos. Ali na frente tem um portal. A direita então a gente vai lá pro centrão. As placadinhas ali tudo, ó. Tá vendo? A direita você vai lá também. Passa pelo centro do IPI e vai lá pro Beto Carrera. Bem bonita essa avenida que vai até lá em Beto Carrera. Aqui nós estamos num trevão, né? Tá vendo? Vou manter a esquerda aqui, tá? Vou manter a esquerda porque o nosso objetivo é... Pissara, olha aí. Esse é o portal de Penha, tá? Show? Então a direita vai lá pra Penha, pro centrão. E aqui nós podemos retornar. Lá pra BR-101. Tem a direita, a direita eu vou lá. A esquerda você volta pro centro e volta lá pra BR-101. A esquerda. Aí você faz um retorno. E aqui, ó. Eu vou passar por cima numa ponte. Vendo ali, ó. Ponte. Essa ponta é novinha. Ela é bem alta assim, gente. Pra passar os barcos embaixo, né? Porque tem uma área pesqueira aqui, ó. No município dessa região aqui que é show. E aqui mesmo, né? A gente vai ter um empreendimento de alto nível nessa região aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Nós estamos em Pissaras. Pissaras, é isso? Palmeário Pissaras. Palmeário Pissaras. Palmeário Pissaras, tá? Pra você procurar tem que ser Palmeário Pissaras. Palmeário Pissaras. Nós estamos na rua Nereu Ramos... Avenida Nereu Ramos, da Ronda. Então nós estamos na BR, agora estamos aqui, ó. Então você fica conhecendo um pouquinho o centro do município, tá vendo? Essa avenida aqui, gente, ela só sobe, tá, no sentido, aí o lado, aí ela só fica numa mão aqui, ó, só sobe nas duas pistas disponíveis aqui, ó, pra você retornar você tem que pegar o outro lado paralelo, lá no outro lado, ou pela praia também, pra retornar, quer dizer, descer, né, nós estamos subindo aqui, ó, Esse é o município de Pissaras, ó, esse é o município de Pissaras, ó, esse é o município bastante, na área turística aí, né, muito condomínio Essa avenida é enorme, então vai lá pra Barra Velha, lá em cima, entendeu? Faz limite pro município de Barra Velha, lá em cima, é enorme essa avenida, é enorme mesmo Todo sentido é assim, ó, pra retornar tem que vir pra outro lugar Agora eu vou, eu vou fazer um retorno, porque eu não vou, eu não vou toda avenida, o detalhe, a nossa objetiva é aqui em Pissaras, então vamos, vamos fazer o seguinte, eu só vou fazer um contorno ali, vou passar pra, pela praia ali, cera o vidro, tá? Estou na direita aí, gente, você vai lá pra praia, mais direita aí, ó, vamos um pouquinho mais pra frente lá, pegar mais um visual bonito aí Pissaras, gente, eles tem bandeira azul aí, então lá, tá? As praias aí tem bandeira azul, isso corta a ponta, aqui tem uma igreja, igreja na Senhora da Paz, azulzinho, bonitinho Então, trato nela aí Pra montar um negócio aqui, você tem que fazer uma pesquisa, ver o que que tá faltando, o que que se encaixa aqui, tá, né, pra montar o começo aqui Aqui tem um hotel, né, tem um hotel na beira do mar aqui, ó, grandão aí, procura aí pra ver, quando tem uma diária aí, não esqueça que é beira-mar, tá, beira-mar, beira-mar, beira-mar aí Só tô esperando ali, tem uma entrada bonita pra praia, né, daí eu posso mostrar um pouquinho aí pra complementar o vídeo aí, tá, né, pra não só ficar na estrada E se a gente for fazer isso aqui a pé, isso aqui demora muito, né, né, pra ver, então, ó, é melhor fazer de carro, daí se expõe melhor a região aqui toda Ó quantos prédios bonitão que eu tô construindo aí, ó, lado esquerdo, tá, né, na zona 1 aqui, na beira do mar aí, acho que tá complicado de construir aí Ó, o pessoal, tudo indo pra praia, eia, dez e meia da manhã, tão indo pra praia, eu já estaria lá muito tempo Acho que é ali, né, acho que é ali, ó Ó, vamos entrar aqui, então A esquerda, a esquerda, você pega, a esquerda ali, você vai pra prefeitura, sai lá na BR-101, a esquerda, ó, e retorna, é lógico, né Eu vou entrar aqui, ó, a direita, tá, então, a esquerda aqui, você retorna pro centro, e sai lá na BR-101, vai pra prefeitura O que é esse lugar bonito ali, ó Então, vamos entrar aqui, ó, Avenida Getúlio Vale, isso aqui, ó, Getúlio Vale Olha aí o portão deles ali, ó, tá vendo por que que eu vim pra aqui? Vocês já conhecem Eu sou, eu sou, mais, Balmeário Pissara, é Balmeário Pissara Ó, tem umas baleias aí, que é um, é um, flambeiro, né Tá, vamos fazer o passeio aí, então, depois, aí, a pé aí, vou filmar isso aí Tá bom, né Aqui não tem estacionamento, ó, o banheiro químico aí, fechado Tem um fonezinho aí, tá vendo O Sport aí, tá, show, ambulância, tá dando atenção aí pro Sport, hein, beleza Então, vamos fazer um passeio aí, ó, vou filmar tudo isso aí, tá, né Tá pra mim agora, pra complementar esse vídeo, só tô mostrando um pouquinho aí Depois tu vê outro vídeo lá, tá, né Vou fazer aqui, ó Então, Pissara, gente, faz aqui embaixo, ó, limite com penha, aqui embaixo E lá em cima, faz limite com barra velha, tá Então, aqui na parte sul de Pissara, penha fica lá embaixo E barra velha pra cima, tá Aqui estacionamento, ó, eles cobram 30 reais o carro e o moto 20, ó Você pode deixar o carro ali, mas tem que pagar 30 pau por dia Pra deixar ali no sol, tá, né Pra bronzear o carro Nem sombra não tem, tá Porque aqui tu vê, ó, não tem estacionamento Não pode estacionar nada aqui, tá, né Essa parte esquerda aqui é pra bicicleta Andar de bicicleta, triciclo, todas as coisas todas E... Estacionamento é assim Eu pra mim, vou achar um lá pela avenida, né Reunamos lá no fútbol lá e depois vim a pé pra cá Ó, quem tá morando aqui, tá hospedado aqui, tá num hotel, tá num apartamento aí Deixa o carro lá e vem tudo a pé aí, gente Não tem como fazer Deixa o carro em casa Um amigo leva você, vem, traz você aqui na praia Aí o outro leva o carro na garagem, depois volta sozinho Não precisa a família toda vim a pé, né, gente Também tem estacionamento Isso Litoral é litoral, né, né O cara escolhe o local que quer ir Porque o sentido é o mesmo, tá Areia, mar, se o ambiente é agradável É só tu escolher por escolher Ou tu quer mais conforto, vai ter que procurar uma praia de mais conforto E cada praia tem um estilo, tem um jeitinho, mas é tudo ao mesmo sentido Eles fizeram esses moldes aí, ó, show de bola É o que estão fazendo lá em Itapema também Olha o que aconteceu aqui, né, ó Estourou alguma coisa aqui, ó Restaurante tem, gente, tem muito restaurante Tudo é questão de procurar o que você quer comer Pagar o preço, tudo direitinho, né Não é que você vai pagar caro Com um lugar que não convém, né Então, se o que está caro Em um lugar bonito, beleza Olha o restaurante de Tampa 1979, né Será que o cara entende alguma coisa? Tá vendo, irmão? É assim que o comércio sobrevive É o tempo, a experiência, o conhecimento, o mercado Pra poder montar o negócio Não é assim, vim aqui montar e tu acha que montou, gastou 50 mil e vai ganhar 200 mil Não, não é por aí, né, não é por aí, não Ó, tem uma feira aqui, ó Prefeitura abrindo espaço pra essa gente querida Ganhar um dinheirinho aí pro turismo Tem outro campeonato aí, né, não É, um chup de 6 reais, né Tá 6 reais, um chup de 360 Olha, eu vou filmar depois disso aí, tudo a pé, tá, né Aproveitar aqui, essa parte da manhã que tá o tempo bom Que tá dizendo que vai chover, eu já tá, tá, né É o que os homens do tempo falam Agora tem um detalhe também, né Você sentou na praia aí, os garçãos vão lá com o cardápio Você escolhe, eles te levam ali, na praia ali Ali tá dizendo, ó Tá vendo, você sai da primeira da praia aqui Vai ali, ó De Maria Procura nesse lugar fora daqui, então Você vai pagar mais em conta, né Porque, porque é assim, gente Quanto mais na frente do mar, é mais modomia Não esqueça, qualquer lugar desse planeta Terra Você quer modomia, você tem que pagar por isso Escuta o professor que ele tá falando Mas daí aqui tem porquilo, né A pessoa come pouco Aqui tem um hotelzão, ó Imperador Turismo Hotel A frente do mar, cara O que você quer? Você quer pagar uma diária de 100 pila por dia? Não dá, cara Tem estacionamento com umas bochinhas Você pode tomar um banho pra antes de entrar no carro Aqui, ó Um centrão Aqui, um centrão Que concentra, um fofoca bem bonito aqui, ó Em si, toda a praia, né Estacionamento também ali, ó Só que eles não falam preço, né, não Eles não falam em preço E tem espaço, ó Tem lugar lá Por exemplo, ali, tu já viu, ali, ó Aqui já mudou tudo, ó Estacionamento já tem por aqui, ó Tá vendo? Ó, o pessoal estacionou ali Na sombrinha Essas aí faturaram, ó Ainda assim, mesmo tem um cara Que fica em plantão ali, ó Estacionamento pra praia 15 reais aqui, ó Tá vendo? 15 reais 15 a hora, provavelmente É isso único Se for por dia, tá barato Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Essa estrutura Esse município maravilhoso Que é o Balmeário Camburu Aqui na parte norte de Santa Catarina Balmeário Pissar, né Balmeário Pissar Ah, Camburu Camburu pra cá, o que, né Uma hora, né É uma hora Pra garantir, né, cara O espaço Aqui, ó Tá vendo? Estacionamento Não é pago, não é nada O pessoal deixa aí Já que Vai ficar se torrando no sol Vai fazer o quê? Vamos por aqui, ó Vamos ver se Se não trancaram aqui Aqui também tem praia Pronto praia Lado esquerdo aí É só praia Aqui tem uma Tem uma restinha Distingue esse mato Que coisa natural Tem que deixar aí Família aí, ó Se a gente quiser estacionar Tem estacionamento aqui Não é não Não é não Aqui, ó Eu fiz questão de vir aqui nesse canto Que tem um rio Que se desembocam no mar Aqui do lado esquerdo Que lá na frente Vem naqueles prédios lá É o município de Penha O rio que faz o limite aqui Oh, meu Deus do céu Olha só que coisa mais interessante Aqui acorda até um Tá vendo aqui, ó Então essa região Que eu tô mostrando pra vocês Porque aqui vai mudar tudo Tem um empreendimento De alto padrão aqui, ó Nesse lugar aqui, tá Aguarde que É a novidade Que vai ter aqui, ó Certo? Nesse rio aqui É um empreendimento Vai ter roda gigante aqui Até roda gigante vai ter aqui, ó Fez um vídeo diferente A esse parque vai ter Só comentando, né Só comentando Ó, tem uns barcos aí Que você pode fazer um passeio turístico Na região aí, ó Olha que coisa mais linda lá Tá vendo? Tá vendo? Vai até nas ilhas Ilhas por aí Você faz um passeio Muito romântico, vamos dizer assim, né Aqui, né Vamos deixar aqui Ó, deu uma paradinha aqui, ó Pra mostrar esse lugar aqui Olha a ponta que nós passamos lá Tá vendo? Aqui tem umas marinas, né Que cuidam dos jatiquês Barquinho Olha, ó Um barco pirata ali Capitão gato, ó Você pertence ao município de Penha lá Tá vendo? Tô mostrando o Penha lá pra vocês Beleza, então? Valeu Um abraço Obrigado O likezinho teu ajuda muito Se quiser contribuir com o canal Não tem problema Tem um Pix por aí Pode colaborar com o César, tá? Valeu Tudo de bom, então Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau